Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para o canal mostrando aí uma área de entretenimento aqui na cidade de Caldas Novas, é o Arena Music Club. Então você que gosta de curtir aquele som sertanejo, curtir aquela balada de fim de semana com a galera, com os amigos, bem legal, fácil acesso, estacionamento, o Arena Music é muito bem cogitado na cidade de Caldas Novas, uma opção de lazer maravilhosa. Vou deixar aí no link da descrição a localização, o endereço, aí você vai acompanhando aí os dias de funcionamento do Arena Music, bem fácil de chegar. Também tem aí, fica ao lado aí do Castelo de Gelo pessoal, fica bem próximo aqui, tem um vídeo aí já do Castelo de Gelo, vai lá, acesse, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e curta o vídeo, tá bom? Muito obrigado, um vídeo bem rápido, um vídeo bem curto e até a próxima. Valeu!